Parei pra analisar e acordei pra ver Pra que ser de uma só se existe um bilhão na pista Amante, 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 bandida Amante, bandida Que só quer curtir a vida, só de casa queca A da rua só quer pica Para que eu sou sem juízo e também sou porra louca Já que não tá satisfeito, então dá lugar pra outra Vai, vai, vai embora, não volta Vai, vai embora, não volta Casamento é sofrimento, não tô sentindo a sua falta Vai, 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 vai embora, não volta Vai, vai embora, não volta Isso foi você que quis, agora o que eu quero da vida É gozar e ser feliz Para que ser de uma só se existe um bilhão na pista Amante, 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 bandida Amante, bandida Que só quer curtir a vida, só de casa queca A da rua só quer pica Para que eu sou sem juízo e também sou porra louca Já que não tá satisfeito, então dá lugar pra outra Vai, vai, vai embora, não volta Vai, vai, vai embora, não volta Casamento é sofrimento, não tô sentindo a sua falta Vai, 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 vai embora, não volta Vai, vai, vai embora, não volta Isso foi você que quis, agora o que eu quero da vida É gozar e ser feliz Joãozinho Rei Uma espremida na espinha do seu rosto Moro Ahááááááá